E aí seus loucos, já ouviram falar da história da Softail? E porque Softail chama Softail? Se liga aí que a gente vai falar já já! Softail, cara, a linha de moto acho que mais extensa que a Harley Davidson já produziu. Vamos contar um pouco dessa história hoje. Eu sou o Flávio Terra do canal Los Condes. Obrigado por todos estarem aí com a gente, já deixando aviso. Gostou, tá gostando do vídeo, já deixa um likezinho pra gente, se inscreve no canal. Pode até se tornar um louco-mander. Vamos pra história, né? Nos anos 70, um engenheiro mecânico chamado Bill Davis começou a desenvolver um sistema de suspensão diferenciado para as motos, que era baseado em quê? Pegar a balança e colocar um sistema de amortecedor escondido pra deixar a moto com essa aparência de rabo duro das motos antigas. Bill Davis começou o projeto usando uma Harley Davidson Superglide 72, cara. Com a ideia de criar a suspensão traseira, onde os amortecedores ficariam escondidos embaixo do banco traseiro. Isso lá pelos 1975, por aí. E ele foi tentando desenvolver esse sistema. Bill Davis era um aficionado da marca, adorava pilotar seu HD. E o Bill Davis estava projetando isso daí e tentando entrar em contato com o Willie D. Davidson, da Harley Davidson, né? Pra apresentar o projeto dele e pra tentar implantar nas Harley Davidson. Afinal de contas, o projeto dele era pra motos com chassi pesado e motor Big Twin. Esse motor com dois cilindros que a gente conhece tanto aqui, né? E ficou aquele namoro, né? Nos anos 80, a Harley Davidson acabou comprando a patente do Bill Davis, desse projeto de suspensão. E logo na sequência, contratou o Bill Davis pra dar aperfeiçoamento a esse projeto. Que no início, os amortecedores eram colocados do lado de cima e o tanque de óleo ficava pra baixo. Não tava legal. Aí o Bill Davis foi projetando, projetando, até conseguir colocar os amortecedores embaixo, né? Da balança e o tanque de óleo voltou pra posição superior, o que facilitou, lógico, a lubrificação da moto, o sistema de lubrificação. Em 1984, a FX Standard entra no mercado, virando um sucesso, já vendendo pra caramba, porque agradou muito o público. O modelo se destacou diante das outras motos da marca, graças ao seu design, relembrando as clássicas, além do conforto da nova suspensão traseira e a facilidade na condução, né? O motor Evolution 1340 V2 foi lançado junto com a FX ST e apresentou melhor desempenho, menos vazamento, trabalhava mais frio, além de ter melhor desempenho. Em 1986, já começa a sair a Softail Heritage e muitos modelos na sequência, porque realmente o modelo Softail chamou muita atenção. A linha Softail foi um sucesso de vendas e praticamente tirou a Harley Davidson de um período quase obscuro. Pra quem não sabe, é um modelo FX ST, é conhecido aqui como FX, por políticas do representante da marca no Brasil, foi desconsiderado o Standard, pra não denegrir o modelo. Coisa de coxa. E o que foi bacana, porque quando saiu a Heritage, o que a Harley fez? Pegou o desenho clássico das rabo-duro, né? As WL, e colocou o sistema de amortecedor da Softail, com os amortecedores escondidos, embutidos. E isso aí, pô, a galera curtiu pra carão, porque era uma moto com estilo todo retro, clássico, né? E com a suspensão macia, sem ser rabo-duro, com conforto. A partir daí, a linha Softail andou pra frente com muita evolução lógica. No começo, os motores eram os motores Evolution, né? 1.340 Evolution, de cinco marchas, que era a linha normal da Harley Davidson. Afinal de contas, os modelos Softail eram todos baseados no mesmo chassi, mesmo motor e mesma suspensão traseira. Só mudando a frente da FX ou FL, que é o modelo mais largo, e o aro dos pneus, e desenho de tanque, acabamento, pneu, né? Porque daí a FX veio pra frente ter o pneu mais largo, a Fatboy depois veio ter o pneu mais largo, mas a estrutura de motorização, câmbio e suspensão traseira sempre foi a mesma. Em 90, mais um ano que marcou a história, cara. Nesse ano, a Harley Davidson lança a Fatboy, né? Que era uma Softail legítima, com um design todo modernoso e agradou a população e virou uma das Softails mais queridinhas e tá em produção até hoje. A moto que até hoje inspira muita gente a ir pra marca, né? A moto atraiu fãs do mundo todo graças ao seu estilo ousado, rodas fechadas e um design minimalista. Só em 1990 foram vendidas 4.440 a Fatboy. Em 91, a moto ganha mais fãs graças aos filmes clássicos, né? Exterminador do Futuro, estrelado por Arnold Schwarzenegger, que pilota uma Fatboy pra salvar o mundo. Diz a lenda que o nome Fatboy faz referência às bombas que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki, Fatman e Little Boy, mas a marca nega isso convictamente. Se liga no detalhe da suspensão, tá vendo aqui, ó? A gente não vê, só vê essa balança que remete ao rabo duro da Softail e os amortecedores estão aqui dentro, estão escondidos aqui dentro, dois amortecedores. A partir de 2017, a Harley mudou o sistema de suspensão. Hoje, as motos, as Milwaukee 8, as novas, as de 2018 pra frente, só usam um amortecedor com regulagem atrás, ao contrário dessas. Na minha opinião, a moto ficou mais firme, mas ficou um pouquinho mais dura do que essas antigas aqui. Mas você tem a vantagem de regular a suspensão, né? A linha Softail já produziu mais de 20 modelos diferentes em toda a sua história e hoje abraçou alguns modelos da estita linha Dyna, né, para o seu line-up. As antigas Dyna que hoje são Softail, Lowrider S, Fat Bob e Street Bob. Eu posso até dizer que a Sportglide seria uma releitura da Dyna Switchback, cara. Vamos ver aí os modelos que tiveram? E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.